oi galera tudo bem com vocês espero que sim hoje pessoal eu vim mostrar pra vocês o resultado das minhas orquídeas que eu comecei a usar um adubo eu uso adubo químico tá pessoal que é o da linha forte que é o de floração e uso também alguns orgânicos ok como torta de mamonas é remixo e também uso fedorentinho né que é do nosso amigo claudinho artesão ele ensina no canal dele eu uso também é uma maravilha pessoal as flores fica linda 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 ok vou estar mostrando as florações pessoal que eu obtive com esses adubo maravilhosos que eu uso da forte de floração pessoal é esse daqui ó esse ó forte orquídeas floração aí a floração tem esse pessoal da forte mas existe vários tá para todo tipo a crescimento a manutenção entenderam então agora vou estar mostrando para vocês as florações pessoal quem não gosta de ver flores né aí eu trouxe tudo aqui pertinho hoje para mostrar tudo aqui para vocês é pessoal e se gostou deixa aquele like tá e vou falar para vocês não é só o adubo tá pessoal que faz elas florir não tá lembrando se não tiver sol elas não flore pessoal então suas orquídeas tem que estar no ambiente que tem raios de sol não é aquele sol quente direto nelas ok mas tem que ter claridade pessoal as orquídeas se não tiver sol elas não florem elas tem que ter claridade como vocês já viram meu orquidário né é um sombrite 70% então 30% já vem nas plantas né e elas estão florescendo que é uma maravilha pessoal então vou mostrar as plantas agora para vocês beleza não esquece meus amores deixa aquele likezão tá vou começar com essa daqui que é o show de floração pessoal olha onde ela tá pessoal olha que coisa mais linda pessoal essa catleia nobílio olha pessoal ela está na madeira pessoal que maravilha né por isso que eu falo pessoal não é difícil cultivar orquídea a orquídea é uma maravilha pessoal você pondo ela no lugar que tem raios de sol você cuida dando água para elas ela flore e traz esse monte de flores perfumada para nós olha que maravilha linda né meus amores maravilhosa olha vou pegar mais aqui para vocês verem tá não vai ficar só nessa daqui não eu tenho uma oncídio aqui também meus amores que soltou um caixa amarelo coisa linda também olha pessoal quem gosta de oncídio olha que maravilha linda pessoal isso é resultado pessoal da adubação e dos cuidados que eu tenho com elas é muito amor envolvido tá pessoal amor quem que não ama essas plantas maravilhosas né então pessoal se você quer ter orquídea florida direto deixa ela no ambiente onde bate raios de sol tá senão elas não florescem não adianta você ter uma orquídea na sombra que ela não flore ela depende do sol ok e dos seus cuidados também com ela vou pegar uma aqui também que floresceu que eu tô achando ela linda 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 é bastante pessoal então tem que ficar tirando olha que coisa maravilhosa essa catreia pessoal linda 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 né olha que maravilha que vermelho maravilhosa agora vocês descobriu uma receitinha para mim tirar essas manchas da folha pessoal eu não sei o que pode ser isso se alguém souber deixa aí nos comentários tá alguma receitinha que dá para tirar eu não sei se isso aqui é um fungo se é uma bactérias tá bom mas olha que linda né pessoal ela deu assim no meio do arame aqui ó olha eu vou te colocar ela para cá para vocês verem não é linda amores olha maravilhosa né pessoal tem um aipidêndro também coisa maravilhosa pessoal olha só esse buquê de flores olha 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 só e vocês notaram pessoal que a flor dela parece umas pombinhas voando olha que linda linda né meus amores então pessoal a orquídea além de ajudar a gente né a passar depressão né Ela dá essas lindezas aqui Orquídea é uma terapia na vida da gente Pessoal, você cuida dela Com tanto carinho Depois ela vem e solta esse buquê aqui Para alegrar nós Olha Gostaram? Tem mais, espera aí que tem mais Tem outra epidêndro aqui Essa daqui pessoal Começou a abrir agora Olha que cor pessoal Esse epidêndro Maravilhosa, né? Olha que cor É a mesma daquela que eu mostrei anterior Mas essa é outra cor Ela soltou dois caixinhos, pessoal Olha que maravilha Resultado da adubação Pessoal Olha E deixa eu ver se tem mais alguma aqui Né pessoal Acho que floridas Vai ser essas Tem essa daqui Que vocês estão vendo aqui Mas deixa eu pegar ela Né? Para vocês verem Essa daqui também está na madeira Pessoal Dá uma olhada como que está isso Olha E olha como que está o vegetal Essa é uma catleia, pessoal Olha que coisa maravilhosa Então pessoal Esse é resultado de sol, tá? Não é aquele sol direto nas plantas, tá? Mas é raios de sol Esse solzinho da manhã Elas adoram, tá pessoal? Ela tendo um raiz Os raios de sol durante o dia Aí vem floração, tá? Meus amores Não deixa sua orquídea na sombra, ok? Eu quero que vocês tenham orquídeas sempre floridas Igual as minhas estão aqui Em qual é essa daqui, pessoal? Tá, essa no bilho também Olha Maravilhosa, né? Então vamos cuidar das orquídeas Deixando ela no ambiente bem iluminados Se você quer ter florações, ok? Meus amores Não esqueça de deixar o like, tá? Deixa o like aí para mim Para ajudar o canal a crescer cada dia mais E vamos que vamos Lembrando dessa dica, tá? Orquídea para florescer Tem que ter sol, ok? E alguns cuidadinhos também Que você tem que ter com elas Tá bom, meus amores? Tenha todos Um lindo dia E um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau